A gente veio aqui na nova pizzaria, galera, do Jardim Aquarius, né? É Pizza & Lounge, né? Que eles falam que tem além das pizzas, depois a gente vai ver se é boa, que eu pedi uma pra mim. E eu pedi um prato pra mim com proteína pra ver se é bom. Então a gente tá testando as duas coisas. Tem prato também, tem prato, tem entradas, isso vai ser bom. Isso aqui é uma soda limonada, não, me perdoa, é uma soda italiana de blueberry. Nossa, que gostoso. Deixa eu ver se é bom. Passa pro editor-chefe. Nossa. Não é muito forte, como é uma soda italiana, né? É, tem um saborzinho mais suave, né? Por que você tá me lembrando dos Estados Unidos? Mas é bem gostoso. Ah, é blueberry, gente. É uma soda de blueberry. Não tem muito mistério no sabor. Mas tá gostoso. É bem equilibrado. Espaguete Alfredo com bacon, filé mignon, quatro formatos, quatro queijos. Esse dia da Patti é uma pizza de carbonara. Que lindos aqui. Tá lindíssimo. Eu vou experimentar sem queijo primeiro, né? É, eles me mandaram um potinho de queijo pra Patti. E que eu tive a impressão que não é muito bem sem queijo. Mas acho que é assim. O prato é grande. Tá um pouco grande. E não é muito caro. Então me parece que se tiver bom, deve ser bem honesto. O que você acha? Parece que tá muito bom. Pessoal, a minha opinião é a seguinte. Eu pedi Alfredo, né? Esse Alfredo, né? O molho Alfredo com filé mignon, quatro formatos. Como é que fala, Patti? Você que fala em italiano, hein? Quatro formatos. Enquanto isso, olha aqui essa pizza. Que é quatro queijos, né? Maravilhosa, tá? Eu já experimentei, eu já formei a opinião. Agora o cimento é esse aqui, amor. Nossa, o macarrão tá muito saboroso. Cimenta primeiramente. Ele já tem bastante queijo, olha só. Não sei nem por queijo em cima, porque ele tem bastante queijo. Não é muito bom. Ela gostou do macarrão. Agora espera um pouquinho. Espera um minutinho. Nossa. Cimenta só queijo. Esse molho aqui também tá muito bom. Não tá muito forte. O prato é lindíssimo mesmo. E tá muito gostoso. Foi uma ótima escolha. O molho. Ele tem gorgonzola, mas ele não é forte de gorgonzola. Tem muito molho quatro queijos, que é muito forte. E olha a textura dele, tá vendo? Achei maravilhoso. Nossa, eu fico com vergonha uma de você estar falando, as pessoas olhando. Vou parar. Vale muitíssimo. Vamos ver minha pizza agora. Essa é uma pizza carbonara. Com ovo no meio, né? Porque eles falam que é individual. Ele até pergunta antes se quer cortar, trazer cortado ou não. Vamos ver como é que vai ser. Parece que tem uma casquinha. Nossa. Tá meio passadinho, mas mesmo assim tá bonito, hein? Sim, tá muito bonito. Ah, é gostoso comer um vinho assim, né? Deixa eu ver. Bem fininho, ó. Nossa, é super fininho, ó. Tá vendo? Por isso que eles falam que serve um, porque ela é bem fininha. Ó. Ela tem azeite de trufa. Que pra mim... Azeite de trufa? Por isso que foi determinante pra eu escolher, porque pra mim, trufa é o que há. Pega um pedaço com a mão mesmo e come, amor. E vamos logo, porque eu tô querendo comer antes que esfrize aqui. Não, não, então. Não vou nem fazer... Nem fazer cerimônia, não. Quando você tem... Já passa pra cá. Só o cheiro da trufa. O cheiro da trufa. Tá muito bom pra você. Nossa. A massa não é assim... Crocante. Ela é fininha, mas ela não tá crocante. Óbvio que tem um recheio úmido em cima, não tem como. É uma massa um pouco mais borrachudinha. Mas não é uma borrachudinha tipo igual aquele... Pizza Hut, né? Ah, não. É porque ela é fininha, né? Ela é fininha. Ela não fica muito... Muito maçuda. Era porque tem o recheio úmido em cima, diferente de um... Prostini, né? Gente, tá maravilhoso. Só o cheiro desse azeite de trufa em cima... Tá perfeito. Nossa, amei esse lugar. Vale muito o dia. Já vou fazer uma observação. Eu falei que a massa não é muito crocante, mas... Óbvio que a parte que tem o recheio não fica crocante, porque tem muita gordura em cima. Mas essa parte aqui, ó... Tá muito crocante. Eu adorei. A borda, né? Sim. Dá pra comer tranquilamente. Eu dou uma chuchada nesse azeite aqui, ó. Também, também. Você joga um azeite aqui, ó. Dá uma chuchada nela e põe. Tá muito gostoso. Tá muito crocante. É, mas é o que dá pra levar pra casa. Vai sobrar. Vai sobrar, Carina. Eu adoro com o pão. Aí acaba não ficando caro. Porque você faz duas refeções. Você faz duas refeções. Você tem o prazer de comer de novo depois. E é muito bom. Ó, você vê que é uma pizza de um sabor só, mas ela veio meio desigual. Esse lado tem mais queijo. E esse lado tem um pouco mais de bacon. Então, essa maçinha tá mais crocante. E esse lado tá mais úmido. Mas, nossa. Pessoal, pessoal, pessoal. Você tá aqui no Jardim Aquários. Esses são os outros campos. Vem, vem. Vem. Só vem. Vem aí. Sobrou mais da metade, hein, galera. Porque, às vezes, no vídeo, não dá a impressão do tamanho do prato. E o tamanho da pizza também. É uma pizza, não é uma pizza grande, mas é. Mas quanto custou mais ou menos 40, poucos reais, né? Não tem poucos. Hã? Cada um custou, acho que uns 40 e poucos. Cada um dos pratos, né? Tá. Então... Eu, sinceramente, pela qualidade, até achei barato. Não, isso não é barato. Mas, né? Digamos que é um preço justo, honesto. Acho que é justo. Acho que sim. Também, né? É um nível do lugar, assim. A soda italiana também. Foi 14, se eu não me engano. Qualidade da comida. Tá, ó. Um bom negócio. Vamos ver se vocês vão cobrar a embalagem, né? Porque, olha só, tem até lacre, olha só. Vem aqui, ó. Que chique, ó. Tem até lacre, ó. Eu acho que não. Hã? Eu aposto que vão cobrar. É, porque é uma embalagem, né? Querendo ou não, mas aqui tem visto, né, galera? Não é... E aqui dentro tem mais uma Wintex. Estas duas embalagens aqui, né? Deixa eu cobrar. Eu também acho. Mas, tudo bem. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Se inscreva no canal Se inscreva no canal